Tá logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, é o nadancinho Um mais talentoso que o outro